Fala rapaziada, beleza? Hoje eu quero fazer um unboxing com vocês aqui desse teclado mecânico que eu peguei da T-Dagger, modelo Bermuda Fechou? Mas antes disso vamos pro meu teclado antigo Olha, olha o olho Olha o olho Bom rapaziada, esse aqui é o teclado Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que vem no teclado, tá? Então vem aqui as duas pinças, pode-se dizer pra tirar as cake caps aqui, então vou pegar primeiro essa aqui pra vocês verem Ó, peraí Aí tive que puxar aqui Ele vem com esse tipo de switch, eu vou falar um pouquinho das especificações, tá? Vou acender ele aqui no vídeo também Ele acompanha essas duas pinças aqui a vermelhinha, a de plástico é pra tirar as teclas né, de plástico, e esse daqui é pra tirar o switch, sim O switch desse teclado bermuda aqui da T-Dagger ele é removível Então eles acompanham também junto com o teclado cinco switchzinhos reservas aí pra se caso de algum problema mecânico aí ou da falha algum problema aí você tem como substituir Eu não vou mostrar no vídeo como substituir porque realmente eu não sei é meu primeiro teclado mecânico de entrada aqui, tá? E também vem o manualzinho agora eu vou deixar essas coisas de lado e vou mostrar ele pra vocês aqui e falar um pouquinho das especificações Beleza, vamos ligar ele aqui pela primeira vez, tá? Vou ligar ele aqui Eu vou apagar a luz também Olha lá, ele faz essa animaçãozinha aqui Vamos lá Falando um pouco sobre o bermuda, tá? rapaziada pra quem quiser comprar aí Eu comprei na Terabyte A transportadora que veio foi a Saturno Express Eu comprei no dia 22 de dezembro de 2023 pouco antes do Natal Não recomendo vocês comprarem próximo de data comemorativas assim, festivas porque hoje é dia 8 de janeiro então só foi chegar hoje Óbvio que eu paguei o frete mais barato, né? Mas demorou um pouquinho por causa dos dias úteis aí Mas vamos lá As especificações aqui do T-Dagger o bermuda Ele, eu peguei Eu decidi pegar aqui na cor vermelha como vocês podem ver aqui, ó Pra combinar com o meu setup aqui que eu vou montar todo vermelho e preto, tá? Não sou muito fã de RGB Então o teclado agora é vermelho O mouse aqui da Logitech tem vídeo no canal dele também E o meu PC também tá aqui Vermelhinho aqui também Tem esse feito de luz aqui vermelho Tá Então esse aqui é o T-Dagger bermuda, rapaziada Ele é a BNT2, tá? Por padrão Então tem aqui as teclas do português brasileiro, né? As K-Caps são feitas no modelo Double Injection Então o que que significa? Uma melhor qualidade Eles são jateados assim Tendo uma dupla injeção de plástico aqui Então as teclas elas não se desfazem com o tempo tão rápido, sabe? Então tipo É bom A qualidade, tá? Desse Double Injection aqui que não vai sumir as teclas com facilidade Fechou? Agora falando um pouco do switch O switch é um switch bem custo-benefício bem de entrada mesmo que é o do Outemo Acho que fala assim É... É... Di Y, né? D-I-Y MK2 azul Então aqui eu te conselho pra vocês aqui O switch ele é o azulzinho que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês novamente Aqui, ó Vem cinco switchzinhos azuis do Outemo Tá? Ah... Já vi por aí que é um switch bem básico dessa linha de teclados mecânicos Porém eu vi por aí que ele dá pra você é... trocar os switches por um outro de uma melhor qualidade mas você tem que ver a compatibilidade do teclado, tá? Eu ainda não corri atrás disso então eu não vou ver vou usar o teclado normalmente daqui seis meses um ano eu regravo com outro vídeo sobre a qualidade como que tá o teclado, tá? Então fique no canal aí que vai ter conteúdo do teclado futuramente aí ainda Fora isso ele é o full size, tá? Eu precisava de um teclado eu demorei pra pegar um teclado também de entrada porque eu precisava de um teclado que seja mecânico e que tenha que seja full size ele não é TKL que é daqui pra cá e não é nem nem 60% compacto que é do Enter pra cá ele é full size porque eu uso muito na faculdade as teclas numéricas então eu precisava de um teclado mecânico pra jogos e que seja do tamanho full size beleza? Ele é feito em plástico ABS então é um plástico padrão de teclado mesmo não tem nada demais é um teclado resistente pesado pra caralho e é isso ele tem aquela tecnologia rollover NK rollover que é anti-ghost que você pode pressionar diversas teclas infinitamente quantas teclas você quiser que não vai dar problema tem teclados de membrana principalmente que não tem essa função então ele não consegue pressionar mais do que sei lá 5, 6 teclas de 1 esse teclado não tem esse problema então que é essa tecnologia chamada rollover você pode pressionar quantas tetas você quiser o comprimento do cabo é 1.5 metros e agora o que eu vou fazer eu vou mostrar pra vocês os efeitos de luz do teclado já botamos aí beleza então assim que você pega o teclado ele faz essa animação deixa eu tirar ele novamente aqui desligar e ligar de novo a ponteira do USB não é banhada a ouro é normal olha lá liga no teclado ele vai vir assim pra você beleza ele acende todo o teclado e aí tem algumas funções interessantes que é aqui na tecla FN como eu nunca tive um teclado dessa forma então eu estou aprendendo ainda então você tem aqui o FN1 que mostra só o WSD a setinha o FN2 então ele muda o padrão FN3 FN4 FN5 e vai até o 6 aqui tá vendo FN6 não tem o FN7 não tem tem 7, 8, 9 por aí vai deixa eu voltar no 1 aqui agora se você pressionar aqui o FN e a setinha como qualquer outro teclado ele vai diminuir a luz deixa eu pegar aqui olha lá tá vendo ele apaga acende no mais forte e se você pressionar o FN e essa tecla aqui que acho que é o home não é o ins tem um Mzinho aqui ele vai mudar a função da iluminação então pra quem curte as brincadeirinhas do teclado tem esse tem esse aqui tem esse aqui que ele vai rodando rodando aí eu tenho esse aqui que é tipo uma ondinha tem esse que é bem legal você vai apertando a tecla que ele vai ele vai piscando esse aqui eu achei bem maneiro bem legal pra quem curte uma baladinha no teclado tem esse aqui que é o padrãozinho tem esse aqui que ele vai pressionando as teclas e mantém acesas as teclas que você pressiona depois apaga tem esse aqui que é respirando tipo respiração e aquele lá que volta no padrão eu particularmente eu gostei muito desse aqui esse aqui que você vai pressionando ou completo tipo assim aí do lado dele rapaziada vocês podem ver tem esse RGB assim que na minha opinião nem precisava eu não sou muito fã de RGB ele tem os pezinhos aqui também pra você deixar ele numa postura interessante e agora vou fazer um pouquinho do somzinho da tecla pra vocês aí peraí peraí combinação e as funções eu paguei 119 nesse teclado tava na promoção de Black Friday de fim de ano então minha opinião pra quem acabou de receber o produto tá pra quem nunca teve que é o meu caso um teclado mecânico pra mim tá de bom tamanho entendeu eu não sou um cara que fica macetando a tecla pra jogar então tipo assim eu não jogo jogo competitivo tá não jogo jogos que a galera joga aí pra ser profissional nada dessas coisas então a minha vibe é mesmo ter um tecladinho agora que eu consigo tirar as teclas pra limpar um teclado iluminadinho pra combinar com o setup vermelho e preto tem alguma gracinha aqui de 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 iluminação um barulhinho da horinha aqui de ouvir e é isso um teclado mecânico de entrada eu sei que o switch eu tenho o switch custo-benefício né mas pra mim no meu perfil de usuário pra teclados mecânicos é que eu não gosto de usar o termo gamer eu acho meio bosta mas é isso entendeu então vai ter um vai ter vídeos aí testando daqui seis meses um ano tá e lembrando rapaziada se inscreve no canal aí se inscreve no canal e vai lá na twitch também geralmente eu tô ao vivo lá na twitch todo dia lá quiser tirar alguma dúvida do teclado que você viu o teclado viu o vídeo do mouse só perguntar lá no chat falando que veio pelo youtube fechou vou ficando por aqui vou ficando por aqui rapaziada mais um vídeo de unboxing aqui no canal dessa vez eu fiz uma brincadeirinha quebrando o teclado do antigo que eu tava passando muita raiva só quem assistiu as lives tá ligado que eu passei com aquele teclado ali então é isso esse aqui foi o T-Dag bermuda espero que você tenha gostado deixa o like comenta comenta aí o que você tá achando do vídeo o que você achou beleza vou nessa aí fui peace o que você tá achando o que você tá achando